Assim que o dia amanheceu lá, lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ir Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Enfim, de tudo que há na terra, não há mal em lugar nenhum Irá crescer, se você chegar Cadê você? Que solidão Esquecê-la de mim O mar é o deserto e seus temores Vida que dá O mar é o deserto e seus temores Amar É quase uma dor Tudo bem, galera? Sou Marquinhos Santos, faço parte de talentos no palco Se você gostou do meu vídeo Compartilha, curte aí E se inscreve no canal Obrigado E aí E aí